E aí galera, beleza? Aqui quem fala novamente é Guitardo E volto com esse quadro que ficou sumido por 4 meses O React, que é o único quadro aqui no meu canal que eu nunca fiz uma vinheta Agora eu vou fazer mais um React musical Dessa vez de uma música, de uma banda chamada Santa Claus Uma banda underground que chegou a ter uma chance de mostrar o seu trabalho na MTV Mas morreu na praia Vamos dar uma escutada então nesse desapego Parece uma pegada eletrônica com o rock Mais ou menos o estilo do CSS Cansei de ser sexy Uma letra que muda bastante O conteúdo bem filosófico Interessante Acho que tem que tirar o dedo do regô Só fui fazer um breve ajuste aqui na luminosidade solar Porque eu coloco ele com menos pra gastar menos energia Mas vocês não estão enxergando porra nenhuma Decora, minha boca, devora Vem, decora, minha boca, devora Vem, decora Vem, decora, minha boca, devora Vem, decora, minha boca, devora A letra continua assim, numa profundidade, né? É um teor filosófico incrível aí da letra, né? Analisando só por esse aspecto Sem analisar o aspecto musical Que a gente já percebeu que tem um pouco de influência de música eletrônica Ele quer meter guitarras de hard rock no meio da música, né? O que você acharia de acordar todo dia O que você acharia de acordar todo dia E ver que onde estou é na sapataria Sabe, nessas horas aí, entre outras coisas que o Oswaldo já comentou comigo Que é por isso que o rock não volta pro mainstream Porque, pô, é o tipo da letra É o tipo do conteúdo, pô Eu não sei no que que isso aqui é melhor Ou no que que isso aqui se difere De uma MC Loma da vida, tá? Pelo menos a MC Loma Por mais que eu possa achar a música dela uma bosta, né? Pelo menos tem aquelas duas gêmeas lá, gostosinhas lá Que dançam com ela, né? Que, né? Sabe, como entretenimento visual E, às vezes, elas fazem umas coisas que são meio engraçadas Então, por mais que eu achasse a música delas uma bosta Sempre tem entretenimento de, né? Involuntário e deixar graça Essa aqui não tem graça em nada A música é horrível, né? Parece uma... Um cansei de ser sexy Com guitarra mais pesada um pouco, né? Eu cansei de ser sexy com Riot girl, né? Quem não sabe o que é Riot girl O que quer dizer esse termo Eu vou deixar uma foto aqui Que eu acho que traduz mais Do que se eu traduzir o termo em inglês ao pé da letra, né? Então é isso aí, né? Depois de fazer tantos reviews maravilhosos, né? Da voz da Lady Gaga Da Mayra Freitas Da Barbara Zirk Agora eu me deparo com um rock feminino horrível Uma das piores atrocidades que eu ouvi na vida, né? Isso mostra que não é só no mainstream que se faz música bosta No underground também tem muito material que pode ser bom Mas também tem muito material merda como esse, né? E antes que achem que eu tô sendo preconceituoso Que eu, né? Que eu tô me excedendo aqui Eu já ouvi outras músicas desse grupo E é tudo igual, né? É tudo a mesma coisa Não tem graça nenhuma Tocando guitarra e falando bosta, né? Então se é pra isso Pelo menos eu prefiro Ou ouvir uma Anitta Ou ouvir uma MC Loma Que vai ser engraçada Ou no caso da Anitta Pelo menos vai ter uma mulher gostosa, né? Aqui tem umas mulheres aí Querem pagar de revoltada Falando uma pá de bosta Nas letras aí Que não diz nada com nada Uns arranjos aí Tentando ser alternativo E acaba que Como diz o Osvaldo, né? Plagiando aí O que o Osvaldo diz É reprovado Pra mim isso aqui É nota abaixo de zero Falou Vou desligar a câmera Antes que eu saia quebrando tudo aí Que esse som escroto Me deixou de mau humor